A fundação JMJ Lisboa fez uma ação no ano passado para conseguir doar cerca de 500 toneladas de alimentos ao Banco Mundial contra a Fome. E com essa ação, mais de 900 instituições foram beneficiadas e quem traz os detalhes é o repórter Alain Ribeiro. Alain, é com você? Isso é exatamente a jornada mundial que aconteceu na capital portuguesa, Lisboa, e reuniu aí cerca de um milhão de jovens de todas as partes do mundo, fez esse gesto concreto. E o que seriam esses alimentos? Foram os alimentos, por exemplo, que estavam nos kits preparados para os peregrinos durante a vigília. Foram, no total, 514 toneladas de alimentos e água ao Banco Mundial contra a Fome, o que permitiu beneficiar mais de 145 mil pessoas em 925 instituições de solidariedade social em todo Portugal. O aproveitamento dos excessos e sobras de alimentos da Jornada Mundial da Juventude foi possível por causa de uma colaboração entre a Fundação JMJ 2023 e o Banco Alimentar. Para a gente ter um exemplo, logo no final da missa, no Campo da Graça, em 6 de agosto, no encerramento da JMJ, a Fundação JMJ Lisboa 2023 e o Banco Alimentar iniciaram os processos de recolha dos alimentos que foram deixados no Parque Tégio, em que foram recuperadas cerca de 25 toneladas de bens. Só para a gente lembrar que a Jornada Mundial da Juventude é o maior evento católico celebrado em todo o mundo e a próxima edição da JMJ será realizada em Seul, na Coreia do Sul, no ano de 2027. Ou seja, que é isso, os jovens que querem ir para a JMJ têm um tempinho para se preparar e ir lá para o outro lado do mundo. E aí